Fomos conhecer o trabalho do seu Domingos Cristani, que dedica suas horas de folga a um hobby que começou aos 15 anos. Em menos de 50 metros quadrados, o aposentado produz enorme diversidade de alimentos em horta na cidade de Pato Branco. É impressionante a quantidade dos alimentos produzidos nos fundos de sua casa no bairro Cadorim. Bom, aqui eu estou atrás de um pé de tomate gaúcho, uma variedade que com vinagrinho colonial se transforma numa salada deliciosa. Bom, dá a impressão que a gente está numa área gigante de produção de hortifrutis, mas não. Estamos, acreditem, num terreno urbano, em uma área não maior que 50 metros quadrados. Tem abobrinha, cebolinha, salsa, pepino, tomate, pimentão, pêssego, mamão, laranja, vergamota e até jabuticaba. Seu Domingos produz ainda seu próprio vinagre e vinho colonial, para o consumo da família e dos amigos. O amor pela terra transformou o fundo do quintal num verdadeiro oásis. Desde os 15 anos eu gosto de plantar minhas plantações, gosto muito de lutar com verdura, tomate, pepino, melancia, frutas. E daí agora eu vim morar aqui faz apenas dois anos, daí eu resolvi fazer essa horta. Mas se era o quintal que aconteceu, chegou? Era, estava tudo abandonado, cheio de mato, capim e lixo. Eu tive que pegar os caminhões da prefeitura, fazer uma limpeza, né? Para mim era o mais aqui, fazer uma plantação boa para o consumo da casa e que sobra a gente distribuir para os vizinhos. Todos os alimentos são irrigados com água da chuva, que Seu Domingos coleta nestas cisternas que ele próprio instalou. As plantas são adubadas com adubo orgânico e toda a produção, que é enorme, alimenta a família e ainda sobra muita coisa para os vizinhos e amigos. Muito alimento, bastante, né? Para a família toda, para mim, mais dois filhos e sobra muita coisa ainda. Um belo exemplo do Seu Domingos. Se essa ideia pega, quantos problemas seriam resolvidos de terrenos baldios hoje criando capoeira e mato em Pato Branco? E melhora, quanto alimento saudável seria produzido? Parabéns, Seu Domingos. O mundo precisa muito de gente como a senhora.